Maravilha Mulher é bicho bom demais O trem é muito gostoso Fica sem, não sou capaz Já estou ficando caduco Tô perdendo as estribeiras Se a mulher é um tesouro Começo a pensar besteira Mulher bonita e sozinha Deixa a galera maluca Duvido que exista homem Que não fica de botuca Oh, maravilha Mulher é bicho bom demais O trem é muito gostoso Fica sem, não sou capaz Oh, maravilha Mulher é bicho bom demais O trem é muito gostoso Fica sem, não sou capaz Na vila que estou morando Também mora uma viúva Os velhos da minha rua Não respeita sol nem chuva Sai de casa bem cedinho Até a noite chegar Eles ficam na esquina Só pra ver ela passar Oh, maravilha Mulher é bicho bom demais O trem é muito gostoso Fica sem, não sou capaz Oh, maravilha Mulher é bicho bom demais O trem é muito gostoso Fica sem, não sou capaz Mulher seja gorda ou magra Preta, branca ou lourinha Molata, cor de canela Bronzeada ou moreninha No meu modo de pensar No meu modo de pensar Todo homem tem razão Se eu ficar sem mulher Dou adeus Peste montão Oh, maravilha Mulher é bicho bom demais O trem é muito gostoso Fica sem, não sou capaz Oh, maravilha Oh, maravilha Mulher é bicho bom demais O trem é muito gostoso Fica sem, não sou capaz O trem é muito gostoso Fica sem, não sou capaz O trem é muito gostoso Fica sem, não sou capaz